E aí eu tô um rai e talvez com sorte pode não ver e essa falta uma flor se eu tivesse estômago ele estaria revirado o tim se foi não há mais ameaças não não seria de felicidade quase nenhum não-gigante teve o privilégio de visitar o reino dos Jotnar é uma honra fazer parte desse grupo seleto e o Cleeter já foi para Jotnar o Mimir teve oportunidade mas ele ficou e aí a minha balada de folha tá muito grande então esse é Jotnar é mais bonito do que nas histórias foi uma marcação aqui que eu deixei com atreus e aí e vai abrir esse né a flor que tá pintando esse né eu não lembro se ela mostrou o Angri-Boda ali na frente estão conversando deve ter colocado espíritos gigantes o pembo o pembo ele eu agradeço por ter criado o caminho para sairmos de Asgard é um prazer conhecer a moça que salvou nossa pele de fato a sua magia realmente é uma maravilha ainda bem que a gente chegou tempo freia o sacrifício do seu irmão não será esquecido não vai eu diria que você já tem um lugar no coração do atreus mimir você é uma aliada valiosa espero que nos encontremos de novo eu acho que vamos tem muita coisa para fazer e eu estou só começando legal legal como é que você está amigão um objetivo só e está desconhecido eu acho que é a flor é a única coisa que falta para mim a última vez que você veio aqui foi por causa da fé certo você viu isso na profecia seu filho me contou é um lindo lugar para descansar é o que ela queria mais alguma interação acho que não é ela não dá para ir vamos ver o que eu acho eu não sei Bem ainda, mas acho que é um começo Você pintou os santuários? Alguns, outros eu finalizei pra minha mãe O seu trabalho é lindo Você tem muito talento, Angri-Boda Meu filho, desenha Ele me contou Ele tem que aprender a usar cores como você Viemos de uma linhagem de artesãos, isso é natural pra ele Só precisa de disciplina pra expressar Gostei de você Falou em disciplina, o Krater já É o favorito Aqui acho que nem tá nenhum terminado Vamos ver se tem alguma outra interação aqui dentro O mural aqui não tem nada Nada aqui Olha só para você, pequenina É, consegui agora A flor Incrível Platina? 100% concluído, depois o Ragnarok O florista Troféu Flores do nove reinos O urso e o lobo Troféuzinho de platina Gostosinho Agora foi o Ragnarok platinado Cheque Cheque Atreus, mano Acho que o Atreus ia estar aqui Eu vou poder conversar com ele Sei lá Dá pra subir no Cibode Cibode é bom Só isso Só isso Tá platinado Bom Tudo 100% Depois o Ragnarok É, não tem muito aqui Tá ativo ainda Mas eu já fiz 100% do jogo Favores fiz todos Trabalho Mas aqui Tá falando Pra complexionar Chute Espartanos Ah, legal Ratatarefas Arrogante Da amargura Perfeccionista Da inimigos Autopata E Tatsu Warn Autopata Na verdade Mas Aqui Tampai Não precisa fazer Tudo isso Autopatiza Eu já fiz 2 Daterfato Também Dei o Códice Tem bastante recursos Vários conhecimentos As normas entraram como Normas entraram como amigos Tá bom Vamos pra uns lugares Vamos pra Ah, tem aquele Pássaro grande Eu fechei as frentas Talvez Tem alguma Interação Lá no Pássaro Em Um 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui o pássaro. 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 Creio que eu fosse encontrado em outro lado. Aqui o pássaro. Aqui o pássaro. 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 microboa era aqui dentro. Esse lugar tá vazio mano. Até os elfos não estão mais aqui. Peter tava aqui mas não tá mais. Não tem nada pra cá O Sindri também sumiu, né? O último lugar que a gente viu ele foi no enterro do Brock, ele viu no funeral Olha se tem uma interação aqui Só vou andar pra lá e pra cá, pra ver se eu acho mais algum esterangue Eu coloquei a casa do Sindri? Não, pô! Ah, eu segurei o quadrado, pra você ver Olha, tem uma parada interessante, ó Ele fica irritado, ó Talvez o senhor tenha se confundido, isso é pra me chamar, não pra quando eu estou aqui Por acaso o senhor só gosta de ouvir o som dos sinos? Eles são mesmo bonitos Mestre Chris, isso parece muito atípico da sua parte, mas se o senhor gosta tanto dos sons bonitos, pode continuar Sim, o senhor conseguiu, mandou bem O senhor está tentando me fazer surtar de propósito, não é? Mas eu não sou tão influenciável assim, meu filho O senhor está tentando me fazer surtar de propósito, não é? Mas eu não sou tão influenciável assim, meu filho Ai, caralho Ai, caralho Eu não sei o que eu ia falar de alguma coisa Eu já estou aqui, mestre Ele começa a repetir as frases Para com esse sino idiota, por exemplo Ah, Lunda aqui Bem que o senhor podia vir pra cá, né? Vamos fazer uns upgrades aqui A armadura de Ragnarok é por conta da casa, digamos que é comemorativa Milady Vou pegar o meu martelo de forja Eu fiz o romp do destino Deixa eu melhorar a do berserker Não, eu tinha que confeccionar uma armadura, né? Essa daqui Que armadura que eu tinha confeccional? Armadura Setembjorn Setembjorn Alguma coisa assim Tá, hora de negociar Aqui, ó Essa que eu tenho que confeccionar Aqui, ó Essa que eu tenho que confeccionar Eu quero ver essa bem suja de sangue Isso aí, você tá ótimo Ser vivo Vai lá se exibir É isso Agora eu vou melhorar Melhorar a do berserker Eu quero ver essa bem suja de sangue Isso aí, você tá ótimo Ficou ótimo Cadê a berserker? Eu quero ver essa bem suja de sangue Olha, o esplender só da força mano Um, 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 um para das outras Isso aí, você tá ótimo Isso aí, você tá ótimo Cadê a berserker? Vai lá se exibir Vai lá se exibir Vamos ver outras que são boas do Camp Destino né, aqui tem a Berserker, a Berserker aumenta o runo, único, quer dizer, a Berserker pode ser que seja bom, mas ela perde a defesa e vitalidade, mas ganha único, recarga e sorte, assim, se você for olhar por quantidade de atributos em si, esse daqui é melhor mesmo. Vamos fazer surte, não sei se eu vou conseguir melhorar aqui, melhorar de surte, daí vamos melhorar do brazão, caçador, eu quero ver essa bem suja de sangue, isso aí você tá ótimo, ficou ótimo, surte, eu quero ver essa bem suja de sangue, depois eu tô drogando, isso aí você tá ótimo, eu quero ver essa bem suja de sangue, isso aí você tá ótimo, eu quero ver essa bem suja de sangue, agora do dragão, isso aí você tá ótimo, eu tô com quatro sete já ocupados, o dragão é só força e defesa né, Absurde é... Que força e vitalidade que ele dá? Não, ele dá um pouquinho de defesa também Mas perde Absurde comparado ao dragão é horrível Ah não Estou comparando Absurde com a do destino Força de defesa e vitalidade Ah, tipo, ele perde a vitalidade, mas ganha força de defesa Para dar dor do surge Ah, o valor já está no máximo Vou pegar um martelo de forja Qual é que é o lado? Aqui, ó Ah tá, ativar o gelo perene Ativar o gelo perene glacial Bota o gelo perene cheio e provoca uma distorção do reino Isso é legal, cara Isso é uma parada legal É que daí toda vez que eu encher e ativar Vai dar uma distorção na frente do reino Eu consigo bater mais Só que eu vou perder 46 de força para isso Será que se justifica? Será que eu tenho muita força e defesa, né? Aqui eu ganho Nossa, eu estou com uma sorte bem alta 150 Estranho Cadê o pomo? A distorção do reino é a mesma coisa Será que eu perco mais força ainda fazendo isso? Não, 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 não Daqui é a mesma coisa Mas apesar que esse eu prefiro esse daqui ainda Estou empenhando mais fúria Estou pensando em uma build aqui para balancear Quando der o meu gome mais O que eu posso fazer por uma deusa? Nove reinos Nove reinos Fira da batalha Vou pegar o meu martelo de forja Queroく e Selemmo Vou pegar o meu e-mail Toa す Eu gosto dele por conta do atornamento que ele dá Ah, esse daqui é legal Tava com 160 mil XP Ah, cara Só que daqui é 108 segundos, né Esse daqui pode ser interessante também Pra eu me aproximar de inimigo Deixar esse daqui primeiro Que curiosidade eu ainda acho melhor Ah, tá aqui de hell, né, mano? Não, melhor, não tem como A 264 do handle tem quanto? Do renda tem 211 É, quase a mesma coisa 50 segundos, quase um minuto a mais Quero visitar três lugares Quero ver a casa da Frey Depois do tempo de tio Pode ser que o tio esteja lá E depois volta pra casa E aí E aí Bom, então a gente retirar um daqui Ah, ele tá aqui Ah, ele tá aqui Legal Vai ficar Ainda tenho muito a fazer Então esperamos E quando for a hora de descansar Manterei a lareira aquecida Obrigada, Birger Legal Legal Cara, que legal Não tinha visto ele ao fine Agora isso explica Pô, isso lembra bem pouco Van al Rhein Então é isso Pelo menos a parte que visitei Legal Legal Gostei, gostei Gostei ucei Elo Gostei 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 Agora eu vou pegar esse daqui Eu não tenho que ficar passando por escado essas coisas Pode ser que ele esteja lá dentro, sei lá Ah, tem um troféu para fazer isso Troféu não, não trabalho Tá? O que é isso? 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 É lindo Dá pra abrir aqui O que é isso? 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 Não sei se é isso Tivemos uma parada aqui, acho que as loboas não vão, as loboas estão fora já né Vão estar aqui E aqui tinha uma coisa aqui Vou voltar para a casa do Cyndra então Não tem mais nenhuma alteração O Tyr deve estar perdido aí pelos reinos né Talvez ele tenha aparecido em Alphine sei lá Eu encontrei ele só em Halheim E aí E aí Saudações Meu conhecimento está à disposição Você sempre foi um esquilo incrivelmente grande e imortal Faltou dizer bonito Não, eu já fui um esquilo normal Do mesmo tamanho dessas versões espectrais de mim Eu era comum Encontrei a árvore quando a minha vida estava chegando ao fim Vítima de um ato aleatório de selvageria predatória Mas a árvore Tinha outros planos para uma criatura insignificante como eu Mas já falei demais Vou deixá-lo em paz mestre Kratos Bom Cuidem isso pessoal Só isso então Só isso então Olha só Essa armadura é brava hein Vamos fazer Colocar do dragão Olha só Essa armadura é brava hein T chauffEO T emoji T ECG O que é isso? 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 O que é isso?